Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a pegar vários itens, beleza? E pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais galera, o like é de graça galera, incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês. Galera, o primeiro item é esse arco aqui ó, sem cópias, pra pegar ele nesse mapa, bora lá pro jogo. Tamo no jogo aqui galera, o que a gente tem que fazer? Seguinte, você vai clicar aqui ó, e aí você vai tá upando a sua força ali na luvinha. Upou a força ali, você vai tá derrotando esses carinha aqui ó, beleza? Derrotando ele, você vai comprar, vai comprar não, vai ganhar né, vai comprar, vai ganhar troféu. Com o troféu, você consegue comprar as próximas fases ali no portal, e ovos ali também, pra que? Você comprando os ovos aqui, você pode clicar aqui, e tá equipando os pets, você vai ficar mais forte, beleza? O básico aí, pra quem nunca jogou o jogo, beleza? Agora eu vou tá mostrando as missão aqui. As missão galera, é o seguinte, a primeira é derrotar aqui ó, o Nubão, beleza? Ele vai vir aqui e vai derrotar ele. Derrotou. Já vai estar contando aqui ó, beleza? Aqui galera, a segunda é o seguinte, se você começou a jogar agora, você vai ter que derrotar o Yeti fase 6. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, Yeti aqui ó, da neve, beleza? Aqui. Se você já derrotou ele, é um boss à frente, que nem eu já fui derrotando, derrotando, então eu tô aqui. Beleza? Pra mim tentar ganhar oito, eu teria que matar o boss daqui ó, pra mim liberar o próximo, aí sim, eu conseguiria tá completando aqui a segunda. Então, a segunda é aleatória aqui, e a terceira aqui é igual pra todo mundo, joga por duas horas, completando as três. É só clicar aqui em reivindicar o item, se você for um dos primeiros 100, beleza? Galera, todos os links vão estar na descrição aí, beleza? Vou lá pro outro jogo agora. Galera, o outro item é essa saia aqui, pra pegar ela nesse mapa, vou entrar e vou estar explicando. Tamo no jogo, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Aqui é o seguinte, você precisa ganhar coração, beleza? Como ganhar coração aqui? Aqui é o seguinte ó, tá vendo aqui? Tem um item aqui, aparece, acho que é a cada dois minutos. E você vai ter que estar procurando esse item pelo mapa, ó. Tá até ali ó, os corações brilhando, é só sei lá ó. Onde está esses corações brilhando, e achar o item aqui ó. Aí você clica, e vai equipar ali, e você vai estar ganhando os corações aí, que é 5 ou é 10, se eu não me engano aqui, deixa eu ver. Aqui fala que é 5, mas era 10, que eles davam ali. Olha lá, 10 corações, viu? Ganha ali, então completou, eu ganhei 10 corações. E, galera, tem outras aqui ó, também tem um desfile aqui ó, que você pode estar fazendo, beleza? Quando começar aqui o tempo, é só clicar aqui, e você faz o desfile ali. Você ganhando, você ganha coração. Tem mais coração aqui, que você pode ganhar ó. Aqui ó, todo dia que você entra, você pode estar reivindicando. Beleza, peguei cinquentinha. Tem aqui missão, conforme você vai jogando, você vai completando aqui, ganhando também. Ó, joga em 20 minutos, 60, 90, joga o minigame. É esse aqui, o minigame é esse aí, de achar os itens aí, beleza? Galera, o item novo que chegou está aqui ó. Essa saia aqui, para pegar ela, 120 mil. Tem outros itens aqui também ó, tem esse aqui ó, 190 mil. E esse aqui, 200 mil, beleza? Então tem três itens aqui nesse mapa, que dá para pegar. Então, o item do mapa, descrição, vamos lá para outro jogo, galera. Então, galera, o próximo item, é essa fedora aqui, arco-íris clássico, sem cópias. E, para pegar ela, nesse mapa aqui, eu vou entrar e vou estar explicando. Estamos no jogo aqui, pessoal, o que a gente tem que fazer? Aqui é o seguinte, você vai clicar aqui ó, e a cada um minuto, você vai poder estar rodando aqui, a roleta. Está vendo aqui ó, próxima rodada, então. E o que você tem que fazer aqui? Você tem que ficar rodando aqui, galera ó. Vai clicando aqui, e vai rodando. Você precisa ganhar moedas amarelas, essa dourada. Tem que cair aqui em moedas douradas, para você estar conseguindo aí, comprar o item, beleza? Você vai estar precisando das moedas. Então, é isso que você ficar aqui ó, rodando aqui ó, de boa, até conseguir as moedas aqui. É roleta aqui, galera, depende um pouco da sorte. Então, é um pouco difícil aqui de estar ganhando. Não vai ser fácil rodar aqui, já ganhar de primeira aqui, duas moedas ou três moedas ali. Vamos ver quantos que perde aqui pelo item. Ó, duas moedas. Então, você tem que ficar rodando ali, até conseguir duas moedas ali, de ouro ali. Consegui duas moedas de ouro, é só clicar aqui em reivindicar. Tem outros itens aqui também ó, tem vários itens nesse mapa. Mas, esse daqui é o novo que acabou de chegar, beleza galera? Ó, tem bastante itens aqui ó, beleza? Então, é isso galera, vou estar deixando o link do item e o link do mapa aí. E vamos lá para o outro jogo. Galera, o próximo item é esse dominos aqui ó, branco. E para pegar ele, nesse mapa. É sem cópia aqui do domo. Bora lá para o jogo. Estamos no jogo aqui galera, o que a gente tem que fazer aqui, para a gente tentar ganhar o item? Aqui galera, é o seguinte, a cada um segundo você vai estar ganhando um ponto. Tem um portal aqui galera, que você pode estar entrando. Entra aqui. E aqui é um lugar bom para farmar, para quem não quer jogar galera. Porque, a cada 30 segundos, você tem a chance de ganhar os pontos aqui ó. Então, a cada 30 segundos, você pode ganhar 30 pontos, 60 pontos, 120, 250, 500, 1000 pontos. Ou uma skin limitada, que é essa daqui, mística. Beleza? Isso aí, é melhor. É mais forte, para você estar matando os prey lá fora. Eu vou estar explicando como que faz isso também, e você ganha ponto lá. Então, vamos aguardar aqui, para ver quantos pontos nós vamos ganhar. Então, está aí, acabou ali, vamos ver. 30 pontos. Então, como eu falei, é na sorte galera. Vai roletrar aqui, e você pode estar ganhando esses pontos aqui, aleatoriamente. Vai depender de sorte também. Então, vamos sair aqui, vamos lá, para o jogo, que eu vou estar explicando lá, como nós ganha ponto lá também. Aqui nós está no jogo galera, e aqui você tem uma espada aqui ó. Está vendo? Você equipa a sua espada. E você pode estar matando outros prey aqui. Beleza? Matou os prey aqui, e você vai ganhar pontos aqui. Se você morrer, você vai perder um pouco. É 500 galera, só... Olha lá, se eu não me engano, acho que é isso aí. Olha lá, morri. Então, quando você mata... Aqui ó, 500, está vendo? Quando você mata aqui os prey, você ganha 500 pontos. Beleza? E se você morrer, você perde pontos também. E tem aqui também galera, uma missão aqui, uma quest. Conforme você vai jogando, você vai completando, vai mudar e vai vir novas quests aqui. Beleza? Aqui ó, que nem aqui, joga 30 minutos, mate tantos prey. Então, é isso aí. É só estar jogando, aí depois você vai liberar novas quests aqui, conforme você completa aí. Galera, o item novo que chegou está aqui ó. Deixa eu achar aqui, peraí galera. Aqui ó, é 1.1M de ponto galera. Conseguiu os pontos? Clica aqui, reivindica o item aí. É isso que vocês tem que fazer para ganhar esse item novo. Mas, tem bastante item aqui galera. Esse mapa aqui, todo dia vem itens aqui. Beleza pessoal? Então, é isso aí. Eu vou estar deixando todos os links aí, descrição do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima. Fui, adios e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho